E como que funciona isso de primeira e segunda voz? Como que vocês descobriam quem é a primeira, quem é a segunda, qual que é a diferença? Ah, ele sempre fez com segunda voz, né? A gente já foi com esse intuito, né? Você é o primeiro, vou procurar um primeiro e ele falou, vou procurar um segundo. Na verdade foi o Marco Aurélio, Marco Aurélio, eu tinha comentado que a gente se conheceu no Instagram, né? Aí o Marco Aurélio me chamou uma vez, ele mandou um story, um story, um direct pra mim, falando que ia arrumar um segundeiro pra mim. Aí eu falei, não, beleza e tal, eu nem tava na ideia, né? Falei, ah, deixa que esse negócio de segundeiro, eu vou continuar sozinho mesmo. Aí depois, passou uns três meses, eu falei pra ele, oh, e o segundeiro lá que você falou? E foi quando ele mandou mensagem pra mim, pra gente combinar. Foi logo que eu tinha separado a minha dúvida. Pra gente combinar um dia pra fazer uma resenha e foi assim. Foi onde que a gente se encontrou lá no ar. Esse negócio de nome, Igor e Vinícius, correto? Correto. Então tinha que ser Vinícius e Igor, não é assim? O primeiro, assim, o primeiro nome, né? Antigamente, eu acho que a maioria era assim, né? Mas hoje é pelo banquinho, o senhor é no banquinho. O cara que eu sentar aqui, ó, é o primeiro nome da dupla, daqui é o segundo. É o Igor e o Vinícius. Mas não tem muito dessa aí, não. Tipo, de... Assim, de é, de primeira voz, é o primeiro nome, entendeu? Mas ele não é o Marrone da turma, não. Ele é um pouquinho maior. É o Marrone. A turma até fala... Eu nem fiquei famoso, ó, pros Marrones. Imagina se chegasse na orelha dele. Mas eu vou te falar um negócio. O segunda voz, se ele não couber na van pro show, ele nem vai. Ele nem vai, nem precisa. Ô, Igor. Não, gente, não é pra vocês concordarem, não. Não precisa falar, não, segunda voz... É, faz o show, sim. Ô, Igor, ele falou de onde que ele saiu, esse amor da música dele. E o C? E você? Começou como? Não, você falou, ah, eu quero ser cantor. Meu avô. Teu avô. Inclusive, ele faleceu por conta do Covid. Eu pedi ele há pouco tempo. E minha inspiração vem dele, né? Aí, meus pais são de igreja. Meu pai sempre cantou na comunidade. Eles são católicos. E eu também acompanhava ele, mas nada profissional. Depois que eu fui pra faculdade, aí eu montei a primeira dupla. E foi aí que eu falei, não, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Então, vem do meu avô. Entendi. Aí você começou nas festas universitárias. Aí comecei. E você... Aí foi o Boica Cordo. Teve um ali, o que é esse um? Começou, é... Você começou faculdade do quê? Agronomia. Fiz dois anos e meio. Eu comecei também a faculdade, mas eu parei logo esse fim. Eu também fiz um semestre. Eu tenho dois anos e meio. Eu fiz as provas. Agronomia ou Engenharia Civil? Você começou o quê? Engenharia Mecânica. Quase. Aí eu comecei a civil. Rapaz, eu fiz um semestre só, você acredita? Não, eu fiz as provas. Cabei as provas, não quis nem saber se eu peguei DP ou não. Então eu já... Eu tenho dois anos e meio de agronomia e meio de presencial. Mas vocês eram aqueles que iam na faculdade pra ficar no barzinho ali com a turma? Não, eu acho. Não, eu estudava. Na faculdade eu fui meio ano, né? Aí dois anos eu fiquei lá conversando com a turma. Tu virava. Ficou lá conversando com a turma. Ficava lá pros e anos. Tu virava. Lá que você conheceu sua namorada? Não. Foi no meio da faculdade, já conheci ela. Mas depois é uma longa história. Largamos, depois voltamos de novo e tamo até hoje junto. Você mora com ela? Ela que aguenta as broncas. Sim. Vocês moram em Ribeirão? Moram em Ribeirão. Deus é. Aí ela trabalha do quê? Ela é administradora. Da hora. Já ajuda também. Vai administrar o C daqui a um dia no sertanejo. Amém. No sertanejo. Vai estar aí junto também, né? Sei. Já está administrando aqui. E o Benícius, como que está o coraçãozinho? O Benícius está daquele jeito, né? Daquele jeitinho tranquilo. Ó, fala a verdade. Não, sério, tranquilo. É o funcionário do mês, esse cara. Você não namorou ainda? Ou já namorou? Não, namorei. Namorei três anos aí. Namorei três anos. Larguei faz seis meses. É daí que está vindo as músicas. Isso aí, largada. É assim. Eu acho que essa música aqui lançou ontem, gente. Pode ter alguma coisa aí por trás. É nada. Essa música aí lançou. Eu estava namorando ainda. Não, lançou não. A gente gravou. Eu estava namorando. Ah.